Gente, a indústria de Mato Grosso do Sul, mesmo com o período de incertezas de 2020, se manteve firme para proporcionar um PIB de mais de 20 bilhões de reais. E neste ano não é diferente. Esse PIB de 20 bilhões de reais foi em 2020 e em 2021 não tem sido diferente. A luta com o GAR e determinação para conseguir manter os mais de 130 mil postos de trabalho continua, garantindo renda de milhares de familiares sul-mato-grossenses. E tudo isso, gente, graças ao investimento pesado em biossegurança. O alimento continuou chegando até a mesa de todas as famílias aqui do estado e agora a economia, ela continua girando. No dia 25 de maio é comemorado o Dia da Indústria, por isso o Grupo RCN de Comunicação e idealizou o movimento Feito no MS, que visa promover e fortalecer a economia através de entrevistas, matérias, dados importantes que você precisa saber, acompanhando aqui na nossa programação da Cultura e da TVC e também no portal de notícias jpnews.com.br e no Jornal do Povo. O movimento Feito no MS, acreditar na indústria local, é gerar oportunidade e desenvolvimento para todos. E é justamente sobre isso que a gente conversa agora com o gerente do Senai de Três Lagoas. Desde a semana passada, nós iniciamos aqui uma série de entrevistas, reportagens especiais mostrando a força da indústria no nosso estado e hoje chegou a vez da gente falar sobre a qualificação profissional. Aqui em Três Lagoas nós contamos com o Senai e é através do Senai que muitas pessoas conseguem um emprego na indústria. É isso, né, Rodrigo? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade. O Senai hoje está presente aqui em Três Lagoas e também em toda a região. Então a gente consegue atender a região Costa Leste com vários cursos, várias qualificações profissionais. Nós temos algumas linhas de atuação que vai para o público, comunidade, o público também é empresa. Então os empresários aí que quiserem formatar treinamentos específicos para as suas demandas, o Senai consegue fazer esse serviço também. E a gente parte desde uma iniciação profissional para colocar o jovem no mercado de trabalho, para que ele comece uma experiência profissional até uma especialização técnica. Então a gente atua em todo o mercado aí, a gente consegue capacitá-los. E muitas dessas pessoas que estão trabalhando hoje na indústria tiveram a qualificação do Senai, passaram pelo Senai? A grande maioria sim. Hoje a porta de entrada da indústria é o curso técnico. Então a maioria das pessoas que estão atuando na indústria hoje foram nossos alunos e são nossos alunos ainda. Então a gente consegue entender essa realidade, consegue passar isso para o nosso aluno. Como o Senai é conhecido como mão na massa, então a teoria e prática elas vivenciam ali juntas para preparar ele realmente para exercer a função dentro da fábrica, dentro da indústria. E muitas pessoas às vezes colocam que a dificuldade de conseguir uma vaga ou sonha, almeja em trabalhar em determinada indústria, principalmente nessas grandes indústrias de celulose. Mas essas indústrias exigem a mão de obra qualificada e o Senai está aí para isso, né Rodrigo? É, hoje nós temos várias linhas de qualificação, de iniciação, desde cursos gratuitos até cursos pagos. Então assim, hoje está muito fácil as pessoas conseguirem uma qualificação, né? Nós indicamos para os jovens que ainda estão preparando os currículos, né? Nós temos uma plataforma EAD, então a gente pode estar atendendo esse jovem de forma gratuita. Agora com a pandemia, a gente vê aí, nós tivemos que nos reaprender a trabalhar, as pessoas estão reaprendendo a estudar, então a gente consegue atuar em vários cursos remotos, né? Então assim, nós estamos aproveitando esse momento para que as pessoas se qualifiquem, né? Para que as pessoas se preparem para quando o novo normal acontecer, a gente voltar aí a 100% dos trabalhos, as pessoas já estarão qualificadas. Então assim, não esperem voltar tudo ao normal, aproveitem esse momento que estão em home office, que estão à procura de um trabalho, preparar para se qualificar, se preparar para o mercado. De maneira remota, as pessoas conseguem fazer alguns cursos, Rodrigo? Conseguem, sim. Nós temos a plataforma, né? Meu Mundo Senai, mundocenai.com.br, ele consegue entrar e fazer a sua inscrição, ele participa do curso e ao final ele já imprime um certificado. São cursos de iniciação profissional, né? São fundamentos, cursos bem básicos, mas para quem não tem nenhuma experiência, é um começo. Nós temos os cursos de qualificação, inclusive nós estamos com curso de logística ainda, na gratuidade ainda temos vagas, né? Nós viemos aqui divulgar alguns dias atrás, então nós temos mais uma turma que vai iniciar, então quem ainda tiver interesse, é só procurar o Senai, a gente ainda está com esse curso gratuito. E nós temos também no balcão, alguns cursos pagos, alguns cursos de qualificação, para que as pessoas consigam se preparar. E nós estamos com o edital aberto também, para cursos técnicos, né? Agora uma novidade, nós estamos atendendo o Novespertino também, então para os jovens que estudam de manhã, né? Estão fazendo home office, estão em casa, no período da tarde ele consegue fazer um curso técnico também. E é fácil, Rodrigo, tem alguns cursos de graça que você falou, mas tem outros cursos que são pagos. O investimento é fácil, as pessoas conseguem pagar para ter um curso técnico, para sair preparado para o mercado de trabalho, para entrar nessas indústrias? Consegue. Hoje os nossos valores, né? São bem acessíveis, né? As condições de pagamento são bem acessíveis. As pessoas conseguem pagar em cursos aí, iniciando em torno de R$170,00. Então é um valor assim que ele consegue se organizar, para conseguir custear, né? E aí nós temos o semi-presencial, nós temos os cursos totalmente EAD, nós temos o presencial. Então a pessoa, né? Define o melhor formato que ela tem, maior afinidade para estudar, para se qualificar. Então tem as oportunidades, né? Tem os formatos aí, a gente consegue atender sem problemas. Principalmente para quem já quer entrar logo no mercado de trabalho, né? O nível superior, ele é importante, mas às vezes a pessoa não tem as condições, ou tem porque é fazer um curso mais rápido. O técnico, justamente para isso, né? Ele é em menos tempo, mais acessível, e as pessoas conseguem o emprego com facilidade, quem tem um curso técnico, né? Principalmente para a área da indústria. Isso. E o grande diferencial é que as empresas, elas procuram os técnicos, né? Porque por ser porta de entrada, então elas procuram o SENAI. E nós temos vários alunos que iniciaram no curso técnico, em menos de seis meses já entraram em estágio dentro das indústrias. Ou seja, você já começa estudando, começa se preparando, e vivenciando dentro da indústria, né? Mostrando o seu potencial para a indústria. Então, possivelmente, serão contratados. Então, essa porta de entrada, para nós, é muito mais fácil, né? Pelo know-how do SENAI. Então, assim, as indústrias buscam profissionais dentro do SENAI. Alguns processos seletivos acontecem dentro do SENAI. É o que a gente sempre diz para os alunos, né? A partir do momento que ele faz a sua matrícula, depende muito dele, né? Porque ali ele começa a escrever o seu currículo, escrever o seu perfil profissional, e nós mostramos isso para a indústria, né? Então, ele tem a oportunidade de ser visto pela indústria como profissional. O SENAI se torna uma vitrine profissional para esses alunos. Sem sombra de dúvidas. Eu até me recordo quando foi da instalação do SENAI em Três Lagoas, que é uma das exigências das grandes empresas para que o município tenha cursos de qualificação, tenha onde os profissionais se qualificarem, né? Principalmente para cidades que não tinham uma mão de obra qualificada, específica para determinada área, como foi o caso da celulose. As indústrias chegaram e, consequentemente, os cursos de qualificação para essa área chegaram junto. Ainda bem que Três Lagos tem o SENAI, a gente vê, por exemplo, a Paranaíba tentando instalar um SENAI lá também, eles estão em estudo, porque sabe da importância. Uma cidade, para se industrializar, ela precisa de ter um local apropriado para essa qualificação. Ainda bem que Três Lagos tem, e vocês atendem não só Três Lagos, mas a região, e agora estão atendendo, dando suporte também para Ribas do Rio Pardo, Rodrigo? Isso, com a implantação aí da nova planta, né? Nós estamos aí em parceria com a Suzano, e já começando a questão de mudança cultural, alguns cursos iniciais aí, para que eles possam começar as contratações, né? Então, a gente já está trabalhando em algumas qualificações, em parceria com o Campo Grande, porque é mais próximo de Ribas, né? Mas a parte de celulose e papel é no SENAI Três Lagos, Então, a gente está transferindo esse know-how aí, para que a gente possa deixar o cenário pronto, né? Para a empresa se instalar, e não ter dificuldades em contratações. É uma grande dificuldade para as empresas encontrar profissionais qualificados, né? Às vezes as pessoas até falam, ah, não tem oportunidade, não tem oportunidade. Mas nós temos muita oportunidade, né? A gente está vendo em meio a essa pandemia, né? Quantas vagas foram abertas nas indústrias, né? Então, assim, às vezes eu não consigo entrar, por quê? Porque eu não me preparei, né? E aí o SENAI vem para ajudá-los a se preparar. Então, a gente está aqui, né? Disponível para toda a sociedade, e preparando realmente para essa demanda. Então, esse know-how industrial nós temos, né? Porque nós estamos dentro da indústria. Então, hoje não é mais desculpa, né? Ah, eu não tenho condições, eu não consigo, não tenho em Três Lagoas, pois tem em Três Lagoas. Exatamente. E como que funciona, Rodrigo? Vocês definem como um acordo com as empresas, as empresas procuram o SENAI para solicitar a demanda? Olha, eu tenho demanda para determinado curso, para determinar a área. Com base nisso que vocês oferecem os cursos? É, nós fazemos um levantamento junto às indústrias, né? Da necessidade. Então, nós temos um departamento em Campo Grande, na FIEMES, né? Que é um departamento de inteligência, onde a gente define as estratégias comerciais, as estratégias de implantação de novos cursos, né? Se forem cursos que já existem no país, nós já executamos ele porque ele tem um itinerário nacional. Caso não exista, nós construímos um curso de acordo com a demanda. Então, a gente faz um curso personalizado para atender essa demanda da indústria, né? Então, a gente não faz algum curso que não tenha necessidade de operação, né? Então, nós conversamos com a indústria, entendemos a necessidade, levamos a nossa equipe técnica para entender essa necessidade, quais as habilidades, quais as competências precisam ser desenvolvidas, né? Para que ele atue nessa área. E aí, nós desenvolvemos essas habilidades e competências para a indústria. Que maravilha! É muito bom, gente, saber que Terez Lagos conta com esse serviço, mesmo em meio a essa pandemia, o Senai continua aberto, oferecendo cursos. A gente, durante o dia, a gente recebe muitas pessoas reclamando, às vezes, ah, eu vou à casa do trabalhador, eu não consigo determinada vaga, eu faço esses currículos, eu preencho, né, esses currículos aí dessas empresas, não consigo uma vaga. Mas é justamente isso que o Rodrigo diz, às vezes, pela falta de qualificação profissional. Então, procura o Senai, procura se qualificar. Se você pretende conseguir um emprego bom, principalmente nessas grandes indústrias, está aí a oportunidade. Nós temos aqui em Terez Lagos o Senai, que é justamente um serviço que oferece cursos para essa qualificação. A gente quer agradecer, viu, Rodrigo, pela tua presença, que o Senai continue por muitos anos aí fazendo esse bom trabalho que realiza aqui na nossa cidade, viu? Nós que agradecemos aí o espaço, né? Contem com a gente, a sociedade, a comunidade, o que precisarem, né? Nós estamos atentos aí às novas demandas, o que está acontecendo no mercado, no Brasil inteiro. Então, nós estamos proporcionando, né, ao Três Lagoense, aí, a toda a região aqui, Costa Leste, o que há de melhor no ensino profissional. E contem com a gente, nós estamos aqui realmente para fazer a diferença na vida de cada um. Tá, e hoje a gente conversou com o Rodrigo Bastos, que é o gerente do Senai de Três Lagoas, falando sobre esse trabalho, sobre os cursos de qualificação profissional que são oferecidos por essa instituição, que é um braço muito importante para a indústria. Ao longo da semana, a gente vai continuar falando sobre a indústria, sobre a importância desse segmento, né, para o nosso Estado, é a campanha Movimento Feito no MS.